Como ligar interruptor inteligente com tomada, gente, é isso que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Esse aqui é o interruptor inteligente mais barato que tem no mercado, eu já ensinei vocês a conectar na luz e agora eu vou ensinar na tomada. Ele pode ser conectado com Alexa, com um monte de coisa aí que eu já falei aí no canal que agora eu esqueci. Esse custa 14 reais, gente, é bem baratinho. No final do vídeo eu vou deixar um vídeo ensinando como conectar na luz, tá? Na luz normal de casa, no interruptor de luz. E vou deixar o link também pra vocês, quem quiser comprar esse adaptadorzinho aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esses dois parafusos que tem aqui, tá vendo? Minha tomada tá toda quebrada, mas não liguem porque, né, é assim mesmo, um dia melhora. Eu já tirei essa parte aqui de cima, tanto que a minha já até quebrou. Aqui dentro tem dois parafusos também, eu já tirei os parafusos daqui de dentro, vou puxar aqui a tomada aqui pra fora. Eu vou soltar esses parafusos daqui, tá bom? Prontinho, tiramos aqui a nossa tomada. Com a eletricidade ligada, a gente vai ver qual é o nosso fio que tem corrente, que é esse aqui, ó. Tá vendo que a luz acende, ó, quando eu encosto? E esse aqui não tem, ó, esse não tem eletricidade. O fio positivo, ele vai ser ligado aqui, ó, no L-in, tá vendo? Que é nessa caixinha aqui. E o fio que é o negativo, que não tá saindo corrente nenhum, vai ser ligado aqui, ó, no N-in. Então, desliguei aqui o disjuntor geral da minha casa. Meu fio tá dobrado, eu vou puxar ele um pouco pra fora. Aqui ele tá bem grandão, vou cortar ele, vou deixar só mesmo uma pontinha pra poder a gente conectar ali na tomada, tá bom? Esse aqui eu sei que é o positivo e esse aqui eu sei que é o negativo. Prontinho, ó, L-in positivo. Ó, pode abrir mais aqui, tá? Pra poder você conseguir colocar direitinho o cabo aqui dentro. Pronto, já foi. O N-in é o negativo. Prontinho. A gente vai precisar de dois fios. Qualquer fio aí que você tem aí na tua casa. Aqui essa tomada é uma tomada bem velha, bem antiga. Então, eu peguei o parafuso que tinha dela, tá? Que era assim. Coloquei um fio. Vou colocar em qualquer uma dessas entradas aqui dela, que são duas entradas, né? Que tava conectado o fio. Pra parafusar, né? Um fio ficou assim, ó. E esse aqui eu vou colocar aqui. Não tem lado. Pode colocar a qualquer lado que você quiser aí. Não tem cor de fio também. Isso aqui foi dois fios que eu peguei de qualquer lugar pra colocar aqui. Ficou assim. Agora, essas duas pontas que sopraram, a gente vai colocar uma no L-out. Que é esse aqui da ponta. Pronto. E a outra vai ser na N-in. Tá bom, gente? Ó. Na outra aqui do ladinho. Aí, aperta aqui. Pronto. Tá aqui bem direitinho. Ficou assim. Tá bom? Bem bonitinho aqui a nossa tomada. Fio positivo, que é o fio que tem corrente, ele entrou no L-in. O fio negativo, que não tinha corrente, que tava ligado todos os dois aqui a tomada, ele ficou no N-in. Esses dois fios brancos, que era o fio que a gente fez pra colocar na tomada, ele ficou um no L-out e o outro no N-out. Tá vendo essas duas aqui, ó? S1 e S2. Essa ficou sem nada. Agora, a gente vai pegar a nossa tomada e vamos tentar envergar aqui pra dentro. Olha só, eu consegui colocar a caixinha aqui dentro, tá vendo? Aqui, era só eu colocar outro parafuso que tem aqui, um aqui, e fechava aqui, ó. Ia dar de boa. Ia ficar perfeito aqui. É só eu colocar os parafusos. Mas, como eu vou ter que fazer outro vídeo com essa caixinha, então não vale a pena eu colocar tudo aqui. Eu já liguei meu disjuntor. Já conectei minha tomada do ventilador aqui, na nossa tomada inteligente. E aqui, você pode colocar no médio, no mínimo, mas se ficar no desligado, a tomada não vai ter força pra ligar. Então, eu vou colocar aqui, no mínimo, pra quando eu ligar a tomada, ele ligar, tá bom? Vamos lá? Ó, aí, ó. Que beleza. Muito top, né? Desliguei. Gente, por 14 reais, a gente tá botando a nossa casa super inteligente. Muito bacana. Aí, se eu quiser programar pra ele ligar no 3, que é o vento mais forte, eu vou programar e a tomada ali, ó. Tá vendo? Olha isso. Bacana, né? Prontinho. Chega. Tomada funcionando perfeitamente, tá, gente? Muito boa mesmo. Tudo que tiver conectado nessa tomada, eu vou conseguir ligar e desligar, programar ela pra ligar tal hora, ou programar pra desligar tal hora, por causa desse interruptor inteligente que a gente colocou aqui dentro, tá bom? Bom, simples assim, você pode ligar o que você quiser, claro que você não vai ligar um microondas, nem um ar condicionado numa tomada dessa, porque ela só é 16 amperes. Ela não vai aguentar uma coisa que tem uma potência grande. Mas um ventilador, um computador, uma Alexa, coisa simples assim, lâmpadas, abajur, essas coisas assim, pode ligar de boa que vai funcionar, tá bom? Agora de vocês eu espero só um joinha, porque eu acho que eu passei o passo a passo aqui todinho pra vocês, né, gente? Então, o que que é um like? O que que é? Me diz aí. Não é nada, né, gente? Então, deixa um joinha, porque assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Escreve aí nos comentários se deu certo pra vocês ou não, se vocês conseguiram fazer a configuração da tomada inteligente na tomada normal, tá bom? E se não deu certo, eu vou explicar pra vocês, vou tentar te ajudar. E se deu certo também eu quero saber, poxa, eu tô ensinando, eu gosto de saber se deu certo ou não, tá? Então é isso, deixa um joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!